Alô, minha segunda! Munda pra baixo, munda pra cima Munda pra baixo, munda pra cima Para girar, chuta e pula Na sacanagenzinha Munda pra baixo, munda pra cima Munda pra baixo, munda pra cima Para girar, chuta e pula Na sacanagenzinha Munda pra baixo, munda pra cima Munda pra baixo, munda pra cima Para girar, chuta e pula Na sacanagenzinha Munda pra baixo, munda pra cima Munda pra baixo, munda pra cima É para girar, chuta e pula Eu vou começar devagar em aceleração Um pouquinho pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga a esquerda no joelho E começa a rebolar Essa é a primeira parte do jogo de sedução A segunda eu vou fazer acelerar seu coração Oi, bunda pra baixo, bunda pra baixo Para girar, chuta e pula na sacanagemzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Para girar, chuta e pula na sacanagemzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Para girar, chuta e pula na sacanagemzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Para girar, chupir, pular, o chão e a luz divina